Projetos do Povo, na forma da lei. O Dia Estadual do Confeccionista faz parte do calendário oficial e é comemorado em 23 de setembro. O autor da lei é o deputado Sérgio Aguiar, para quem a indústria de confecções do vestuário do Estado do Ceará é considerada uma das mais representativas do setor industrial de transformação, sendo classificada como o terceiro maior polo do país. O setor é formado basicamente por micro e pequenas empresas, além de ser uma das maiores fontes de emprego do Brasil. O SIN de Confecções é a entidade sindical que tem como missão a representação da categoria econômica industrial de confecções, com base territorial no Estado do Ceará, abrangendo todo o segmento feminino, adulto, infantil, fardamento, roupas profissionais, enxovais para bebê e recém-nascidos. A lei está em vigor desde o dia 5 de julho de 2011. Fique atento. A Rádio FM Assembleia está com você no centro das discursões em apoio aos seus direitos. A Rádio FM Assembleia está com você no centro das discursões em apoio aos seus direitos. A Rádio FM Assembleia está com você no centro das discursões em apoio aos seus direitos. Obrigado.